Menina, Menininha Porque se você me deixar, vai terminar ficando sem ninguém Porque se você me deixar, vai terminar ficando sem ninguém Amar como eu te amo, jamais ninguém vai te amar Amar como eu te amo, jamais ninguém vai te amar Porque encontrou outro alguém, sozinho você quer me deixar Porque encontrou outro alguém, sozinho você quer me deixar Menina, Menininha Menina, Menina, Menininha Menina, Menina você pense bem Porque se você me deixar, vai terminar ficando sem ninguém Porque se você me deixar, vai terminar ficando sem ninguém Meu amor, vou lhe confessar, não quero ver você me deixar Meu amor, vou lhe confessar, não quero ver você me deixar Meu coração se apaixonou, e sem você eu não posso ficar Meu coração se apaixonou, e sem você eu não posso ficar Menina, Menininha Menina, Menininha Menina, Menininha Menina, Menininha Menina, Menininha Menina, Menina Menina, você pense bem Porque se você me deixar, vai terminar ficando sem ninguém Menina, Menina Menina